Bom pessoal, então continuando aí as nossas videoaulas de C, vamos agora fazer, criar aqui um novo arquivo de código fonte, eu vou criar aqui um novo programa, vamos continuar vendo aí as nossas variáveis e tipos de variáveis. Vou fazer o que então aqui, importar a biblioteca stbaio.h, vou criar aqui a minha função principal do meu programa, que é o main, é a função que quando o sistema operacional, quando você abre o seu programa, é a função que é chamada pelo sistema operacional para ser executado e enfim, abrir o seu programa. Então int main, dessa vez eu vou deixar sem o void, vamos ver se vai dar erro. E agora eu vou declarar aqui mais alguns tipos de variáveis, vou declarar aqui umas variáveis tipo inteiro mesmo, x e y, já vou inicializar elas aqui com o valor de zero, vou falar que eu estou declarando elas e no momento da declaração elas já passam a valer zero. E vou declarar agora também um novo tipo de variável, que é variável do tipo float. Variável do tipo float, você pode armazenar números reais, que são números que podem ter casas e simais, muito utilizado por exemplo, para valores de produtos. E contas de divisão, por exemplo também, então float, e aqui eu vou declarar a variável a, vou inicializar com 0.0 e vou declarar a minha variável b, também inicializar ela com 0.0. Vou salvar aqui já o meu código fonte, vou colocar aqui, aula2.c, nunca esquecendo do .c no final. Vou compilar a executar, vamos ver se vai dar erro aqui na questão do void aqui do main. Não deu erro, abriu e fechou o meu programa, porque eu não coloquei o getchar aqui no final, mas não deu erro de compilação. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar aqui com os valores int e float. Existem outros valores também, que são o tipo long ou long int, que são também para armazenar números inteiros, só que o dobro da capacidade do tipo inteiro. Tipo inteiro, tipo inteiro normal, ele armazena 32.767, até esse valor aí, de 0 a esse valor. E o long int é o dobro, enquanto tem o float e o double, que é o dobro do valor do float. E esses outros, o long int, o dobro, por enquanto eu não vou abordar, porque é a mesma coisa que o int e o float, só que você pode armazenar números bem maiores. Então, vou dar aqui um printf. E vou fazer aqui um exemplo de uma soma. É a soma, porcento i, vou fazer uma soma aqui com os tipos inteiros primeiro. x mais y. E aqui, eu vou colocar aqui, antes do meu printf, o valor de x e o valor de y. x vai valer 2. E y vai valer 8. E vou fazer aqui um exemplo agora também, com os valores do tipo float. Printf. Divisão. E aqui, vou utilizar o porcento f. que é a letra responsável para mim exibir valores do tipo float dentro do meu printf. Então, porcento f, vírgula a dividido por b. Eu vou colocar aqui, vou falar que a é igual a 10 e b é igual a 3. Qual que é o resultado que tem que dar? Tem que dar 3,33, 33, 33, por aí vai. Então, é um dízimo. Então, vai ser aqui. E substituir aqui, né? a por 10. a vale 10. 10 dividido por 3. b vale 3. Então, vou colocar aqui um getchar aqui no final, que é para poder permanecer com o meu problema aberto. você vai ver que vai dar um probleminha aí na exibição das mensagens. Vou ensinar para vocês como corrigir. Está aqui. Executou o meu programa. Soma. E aqui, divisão emendou com o valor aqui de soma. Como que eu posso resolver esse problema aí? Existem duas formas aqui que eu posso fazer. Colocar um barra em N. Um barra em N serve para quê? Esse barra em N. Ele serve para mim poder dar uma quebra de linha. Seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Dar um Enter e aí eu passo para outra linha. Na programação, eu preciso, em vez de dar o Enter aqui dentro do meu texto, colocar um barra em N para poder mudar o texto de linha. Eu posso colocar aqui depois de soma ou antes de divisão. Eu vou colocar aqui primeiro dentro aqui da minha mensagem de soma. Depois, eu exibir o valor de soma. Então, vou completar e executar. E você pode ver que já saltou de linha aqui, ó. Soma. Eu coloquei o barra em N, a mesma coisa que eu tivesse dado o Enter aqui. Exibiu divisão aqui e mostrou o resultado da divisão de 10 dividido por 3. Eu posso fazer aqui também, colocar um barra em N aqui dentro de divisão. Vai dar o mesmo resultado para mim. Posso colocar aqui quantos barra em N eu quiser. Seria a mesma coisa aqui que eu tivesse colocado, é, dado 3 enters. Então, tá aí. Você pode ver que já separou bastante o código. Além do barra em N, eu também tenho o barra de T. Vou dar um barra em N aqui primeiro para não emendar. Melhor, vou colocar só o barra de T mesmo. Você pode ver que vai ficar todas as suas mensagens na mesma linha, só que separadas. Como se eu tivesse dado um tab que tenha a sua mesma mensagem de texto, ó. Então, separação. Complei e executei, ó. Você pode ver aqui que ficou na mesma linha, porém com a separação aqui, que seria a mesma coisa que eu dar um tab dentro do Word, por exemplo, no meio de um texto. Posso colocar aqui um barra em N e um barra T também, que seria uma quebra de linha. Eu dei um Enter aqui, por exemplo, e depois de um tab. Seria a mesma coisa. Bom, então, mostrei aqui para vocês. Tipo, Instinct, Flute. Os outros tipos, Double e Long. Talvez a gente trabalhe durante algum programa que a gente desenvolva durante o curso. Então, aqui a gente tem... Você pode ver aqui que eu não coloquei 10 vírgula alguma coisa, nem 3 vírgula alguma coisa. Posso colocar aqui um valor inteiro, que ele vai ser convertido para o tipo Double. E aqui, se eu colocar 2.2, por exemplo, daria o que o resultado? 10.2. Só porque a variável é do tipo Inteiro. Então, ele vai ser... Esse valor 2.2 vai ser adaptado para um valor Inteiro. Ele vai ser... Essa parte aqui do ponto 2 vai se perder no meu programa. Ele vai ser convertido para 2. Vou colocar aqui 2.5, 2.8, tanto faz. Ele vai pegar somente o 2 e utilizar ele como um valor Inteiro. Ele é convertido para um valor do tipo Inteiro. Então, muito cuidado. Se você for trabalhar, por exemplo, com divisão aqui, você pode fazer aqui, o mesmo exemplo aqui, de 10 e dividido por 3, vai dar o quê? Esse resultado que eu coloquei por cento I. Vai ser convertido para um valor do tipo Inteiro. Está aqui, o resultado deu 13. Coloquei a soma aqui, né? Deixa eu colocar, mudar aqui para a divisão. Esqueci aqui. E o resultado deu 3. Foi convertido para um valor do tipo Inteiro. Vamos fazer o seguinte. Essas variáveis aqui são do tipo Inteiro. Só que o resultado, eu sei que vai dar... Pode dar... Do tipo... Float, do tipo real. Valores com decimais. Então, eu coloco aqui, um por cento F. Também não deu. Deu 0.0. Então, se eu sei que aqui já vai trabalhar com números decimais, eu vou lá e declaro minhas variáveis do tipo Float. Tem que tomar muito cuidado aí nessas questões. De tipos de dados. Porque pode ocorrer você perder dados, como é o caso que eu citei aqui. Nesse caso aqui, o 10 vai pegar somente o 10. O ponto 5 vai se perder. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.